Estamos em contato com o economista Alex Agostini da Austin Rating. Alex, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, Alex, nós estamos vendo um comportamento muito negativo do mercado financeiro global e o mercado também, o mercado brasileiro. A Bolsa já teve a primeira parada quando passou da queda dos 10%. Agora ela cai mais de 13%. Se chegar nos 15, para de novo. O dólar sobe 3,5%, a cotação passa um pouquinho nos 4,98%. Agora nós tivemos algumas novidades aí que foi por parte do Conselho Monetário que logo cedo anunciou medidas para aumentar a liquidez do sistema financeiro, a disponibilidade de recursos a serem destinados a crédito e também para a renegociação de dívidas. Porque sabemos que toda essa situação pode trazer muitos problemas para as empresas, para alguns setores, mesmo para consumidores. Eu queria saber como é que você vê toda essa situação. De um lado, esse comportamento muito negativo do mercado e do outro, essa atuação, essa iniciativa do Conselho Monetário. Olha, muito bem vista, claro, até porque todas as medidas econômicas e monetárias são importantes nesse momento. Não só como uma prevenção de um efeito mais severo na atividade econômica, do efeito do coronavírus, mas também para tentar recuperar o mais rápido possível. Assim que for controlada essa doença, o Brasil poder retomar mais rapidamente o seu crescimento econômico. Porque não tem jeito. Todas as atividades estão sendo afetadas agora, toda a parte de transporte, turismo. Está exigindo do governo uma ação na área de saúde muito forte. vai exigir, na medida que atingimos o pico aqui dos casos no Brasil. Então, essas medidas adotadas pela manhã são relevantes, importantes, não só de prevenção, mas também para manter a questão da estabilidade financeira. É importante que o sistema financeiro se mantenha saudável no Brasil. Como eu disse, não só para preservar o ritmo de recuperação econômica, ainda que seja afetado no segundo trimestre, mas para no retorno dessa recuperação econômica no segundo semestre seja um pouco mais vigoroso, Denise. É, porque inevitavelmente você vai ter empresas com problema, você facilitar o crédito nem ajuda tanto, porque eram empresas que muitas vezes não iam precisar de crédito, não precisariam se endividar, conviver com queda do movimento, mas parece uma situação inevitável. E as duas medidas facilitam a renegociação de até 3,4 trilhões de reais em empréstimos por famílias e empresas e amplia a capacidade de crédito em até 637 bilhões de reais. É uma quantia significativa, não é, Alex? Bastante elevado os valores, mas ainda tem mais espaço para o Banco Central atuar para melhorar ainda mais esse ambiente, que já é um ambiente saudável para os negócios, a renegociação de dívidas das empresas e das famílias que estão há de empréstimos, isso é importante destacar, podendo renegociar as dívidas, mas tem outros instrumentos. Pode cortar novamente, por exemplo, a alíquota do depósito compulsório, que ainda continua bastante elevado, 25%, passou a vigorar a partir de hoje, mas pode ser mais um novo corte. Taxa de juros no Brasil pode voltar a cair novamente até a quarta-feira, quando tem a próxima reunião do cupom. Pode ser que aconteça de forma extraordinária hoje ou amanhã, mas até a quarta-feira certamente terá uma nova queda na taxa de juros. O que se discute é qual a intensidade da queda de juros, mas sem dúvida alguma essas minhas estão sendo adotadas para, de novo, tentar manter a estabilidade. É um volume bastante grande, agora não é isso que fará com que as pessoas saiam comprando, consumindo crédito, mas é importante que tenha esse sentimento de estabilidade financeira, que não é aquela crise que nós vivemos lá em 2008, é uma crise passageira, pelo menos que se espera que nos próximos 60, 90 dias ela já esteja pelo menos estabilizada. Até por não ter muita possibilidade desse estímulo ao consumo, já que as pessoas estão evitando sair, fazer compras, na Europa nós temos uma trava geral, nos Estados Unidos também restringindo muito atividades, encontros e tudo mais, a decisão sobre os juros do Federal Reserve foi muito mal recebida pelo mercado, de novo, o Federal Reserve já tinha feito um corte extraordinário, e hoje boa parte dessa queda que as bolsas vão registrando pelo mundo tem a ver com a nova decisão ontem, mais um corte extraordinário, sendo que o Federal Reserve também teria reunião nesta semana, assim como o Copom no Brasil. Você acha que no caso do Copom adianta essa redução dos juros, dá um fôlego a mais para a economia? Olha, neste momento é difícil, como nós dissemos, não é uma crise de crédito, mas sem dúvida alguma dá eu algum alento para que quando houver uma necessidade de ajuste na polícia humanitária, pelo menos os juros estarão ininvestibilizados. Hoje a Bolsa teve esse efeito negativo no mundo inteiro, justamente pela ação do Fed no final de semana, porque a principal economia do mundo, uma ação extraordinária dessa, passa a sensação de que o problema é muito maior do que vinha sendo analisado e contemplado pelos investidores analistas. Então, essa preocupação acabou afetando as expectativas nos mercados financeiros, dólar subindo, a Bolsa caindo, mas toda e qualquer ajuda neste momento de polícia humanitária, corte de juros, redução de alíquota de compulsório, ela é bem-vinda sim. Não que vá fazer um efeito agora, mas como eu disse, no momento seguinte, a recuperação que deve acontecer no segundo semestre, caso tenhamos grande competência de conseguir superar esse problema de saúde instalado neste momento, aí sim, no segundo semestre, esses cortes realizados agora nos juros terão muito mais eficiência. Lembrando, Denise, que o G7 saiu, o grupo dos sete países mais ricos do mundo, saíram com um comunicado falando que são necessárias essas medidas complementares, de novo, para a estabilidade financeira e econômica ao redor do mundo, porque não é só um problema localizado em uma outra região, virou uma pandemia, globalmente sendo afetado. É isso, nós ouvimos o Alex Agostini, que é economista-chefe da Austin Rating. Alex, muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde, Denise. E ficando só mais uma dica, que agora o momento é de cautela dos mercados e da população. Acho que agora, qualquer medida que seja adotada em termos de investimentos, pode ser um grande prejuízo. A grande dica agora é cautela. Obrigada, Alex.